Neste vídeo, quero dar-vos a conhecer o conceito de progressão geométrica. Progressão geométrica. Tenho inúmeros vídeos mais avançados acerca deste tópico, mas este é um bom ponto de partida, só para percebermos o que significa progressão geométrica. Comecemos por ver o que é uma progressão ou sucessão. Uma sucessão, como podem imaginar, é uma sequência de números. Por exemplo, isto que eu vou dar nem sequer é uma sucessão geométrica. Se dissermos 1, 2, 3, 4, 5, temos uma sucessão de números. Não é uma progressão geométrica, mas é uma sucessão. Uma progressão geométrica é uma sucessão especial, uma sucessão de número especial em que cada número é múltiplo do anterior. Vou explicar-vos o que quero dizer. Suponhamos que o primeiro número é 2. Depois, multiplico 2 pelo número 3. Ao multiplicar por 3, dá 6. Depois, multiplico 6 por 3. Que dá 18. Depois, multiplico 18 por 3. E dá 54. E assim sucessivamente. Continuo a multiplicar por 3. Se quisermos introduzir notações, este é o primeiro termo da sucessão. Vamos chamar-lhe A1. Os subsequentes termos serão sempre multiplicados por um mesmo número, muitas vezes chamado razão da progressão geométrica. Neste caso, A1 é igual a 2 e a razão da progressão geométrica é igual a 3. Razão da progressão geométrica. Se nos disserem que temos uma progressão geométrica em que A1 é igual a 90 e a razão da progressão geométrica é menos 1 terço, isso significa que o primeiro termo da sequência é 90. O segundo é menos 1 terço vezes 90, que é menos 30. 1 terço vezes 90 é 30 e depois acrescentamos o sinal de menos. O seguinte será menos 1 terço vezes isto. Menos 1 terço vezes 30 é 10. Os sinais de menos cancelam-se e ficamos com 10. O número seguinte será 10 vezes menos 1 terço, ou seja, menos 10 terços. O seguinte será menos 10 terços vezes menos 1 terço, ou seja, 10 terços. E podíamos continuar com esta sucessão. É isto que significa progressão geométrica. Quero fazer uma pequena distinção. Isto confundia-me sempre, porque as designações muitas vezes são usadas no mesmo contexto. Isto são sucessões numéricas. Sucessões de números 2, 6, 18, 90 menos 30, 10 menos 10 sobre 3, depois... Ah, desculpem. Isto é 10 sobre 9. Menos 1 terço vezes menos 10 sobre 3, os sinais de menos cancelam-se e dá 10 sobre 9. Ia-me enganando. Isto são sucessões. Também é possível que encontrem a designação série. Talvez encontrem a designação série. Ou mesmo a expressão série geométrica. Série geométrica. De acordo com a sua definição usual, uma série designa a soma dos termos de uma sucessão. Por exemplo, aqui temos uma progressão geométrica. Uma série geométrica seria 90 mais menos 30, mais 10, mais menos 10 sobre 3, mais 10 sobre 9. Podemos, então, considerar a série geométrica como a soma de todos os termos de uma progressão geométrica. Queria deixar isto bem claro, porque era algo que me confundia bastante quando aprendi isto. Bom, mas voltemos ao conceito de progressão geométrica. Vamos resolver um problema relacionado com isto. Dizem-nos que a Ana vai fazer bungee jumping de uma ponte sobre a água. A Ana vai fazer bungee jumping. No salto inicial, a corda estica-se 120 metros. Em A1, o salto inicial, a corda estica-se 120 metros. Podemos escrever assim. Vamos escrever assim. Podemos escrever salto. E qual foi a extensão da corda? Extensão. No salto inicial, no primeiro salto, a corda estica-se 120 metros. Mas o enunciado diz-nos que, no salto seguinte, a extensão é 60% do salto inicial. E a cada esticão que se segue, a corda estica-se 60% em relação ao salto anterior. Aqui, a razão da progressão geométrica diz-nos que cada termo da sequência será 60% menor em relação ao termo anterior. Será 0,6 vezes o termo anterior. Então, no segundo salto, a extensão será 60% disto. Ou seja, 0,6 vezes 120, que é igual a 72. No terceiro salto, a extensão será 60% de 72. Ou seja, 0,6 vezes isto. Fica 0,6 vezes 0,6 vezes 120. No quarto salto, reparem. Aqui, no quarto salto, teremos 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6 vezes 120. 60% deste salto. A cada salto, a corda estica 60% em relação ao anterior. Então, se quisermos fazer uma fórmula geral para tudo isto, com base nesta definição, podemos dizer que a extensão no nésimo salto... Extensão no nésimo salto, qual seria? Começamos com uma extensão de 120 metros. 120 vezes 0,6. Vou escrever aqui. Vezes 0,6 elevado a quê? Elevado a n menos 1. Como é que chegamos a isto? Vou escrever isto de uma forma mais organizada. Isto é igual a 0,6... Não, vou escrever o 120 primeiro. Isto é igual a 120 vezes 0,6 elevado a n menos 1. Como chegamos a esta fórmula? Definimos que, no primeiro salto, a corda esticava 120 metros. Quando escrevemos n igual a 1, aqui fica 1 menos 1, que dá 0. Então, temos 0,6 elevado a 0. E aqui ficamos com 1, 1. Foi exatamente isso que aconteceu no primeiro salto. No segundo salto, escrevemos 2 menos 1. E reparem, 2 menos 1 é o expoente 1. Ficamos com um 0,6 aqui. Cheguei à fórmula n menos 1, porque quando n é 2, temos uma vez 0,6. Quando n é 3, temos 2, 0,6, a multiplicar um pelo outro. Quando n é 4, temos 0,6 ao cubo. Seja qual for o valor de n, calculamos 0,6 elevado a n menos 1. E multiplicamos isso por 120. No enunciado, também nos perguntam qual seria a extensão da corda ao décimo segundo esticão. Ao décimo segundo esticão. Aqui vou usar a calculadora. Aliás, deixem-me corrigir isto um pouco. Não está incorreto, mas o enunciado fala-nos no esticão. E podemos dizer que o salto inicial é o esticão zero. Vou mudar isto. Isto não está errado, mas acho que é esta a ideia do exercício. Podemos considerar que a extensão inicial corresponde ao esticão zero. Em vez de definir esta coluna como a dos saltos, vou defini-la como a coluna dos esticões. A extensão inicial corresponde ao esticão zero. Este seria o primeiro esticão. O segundo, o terceiro, e assim a fórmula fica muito mais simples. Se quisermos saber a extensão ao enésimo esticão, a fórmula fica 0,6 elevado a n vezes 120. No esticão zero, que corresponde à extensão inicial, temos 0,6 elevado a zero, que é o mesmo que 1, vezes 120. No primeiro esticão, 0,6 elevado a 1. Temos 0,6 aqui. 0,6 vezes a extensão anterior. Esta fórmula é definida em função dos esticões. Acho que é isto mesmo que o enunciado pretende. O que acontece ao décimo segundo esticão? Ao décimo segundo esticão, usando esta convenção. Vamos calcular o que acontece ao décimo segundo esticão. Vou agora usar a calculadora. Teremos 120 vezes 0,6 elevado a 12. É importante respeitar a ordem das operações, porque os expoentes têm prioridade sobre a multiplicação. Começa-se por 0,6 elevado a 12. Isto é igual a 0,26 metros. É igual a 0,26 metros. Após 12 esticões, a corda já se mexe muito pouco. Fará uma extensão de aproximadamente 30 centímetros ao décimo segundo esticão. Bom, espero que isto vos tenha sido útil. Peço desculpa por esta ligeira divergência, mas acho que em certa medida até foi instrutiva. Temos sempre de ver se o en corresponde ao resultado. Quando comecei por falar em saltos, disse que se aqui é 1, temos 0,6 elevado a 0. Daí a fórmula en menos 1. Mas quando referi esta coluna como senda dos esticões, este passou a ser o esticão 0 e faz sentido, porque aqui temos 0,6 elevado a 0. Este é o primeiro esticão. Portanto, aqui temos 0,6 elevado a 1. Segundo esticão. 0,6 ao quadrado. E isso simplificou um pouco a equação. Bom, espero que tenham achado isto interessante.